Duas caixas JBL, modelo SW68AMS, para instalar no veículo de um cliente, acompanha o controle de subwoofer, cabeamento do controle de subwoofer, cabeamento de entrada de som amplificado já e alimentação remote, suporte de metal, parafusos. Essa aqui está embalada ainda como veio de fábrica, bem pesada e o cliente que está lá embaixo dos bancos do seu veículo. Vai ser iniciada a instalação. Cabos de controle conectados, plugue no lugar, entrada de áudio analógico, entrada de remoto para ligar e desligar automático, mas caso não seja preciso já tem um botão para funcionar automaticamente quando recebe o som. A caixa já liga, não precisa do fio de remoto, tem entrada de RCA ou tem entrada de som amplificado direto a saída de som do rádio. Bateria positiva e negativa, controle de subwoofer, controle de ganho aqui, a gente tem que achar um lugar embaixo do painel para fixar. Além do controle de ganho, cada caixa tem um controle individual de volume, input e ganho, base boost. Isso vai dar um aumento de grave em cima do grave, do subgrave. Grave e subgrave, porque a caixa tem um crossover de 50 a 150 Hz. Então, ela está na faixa do subgrave e já chega bem perto do grave. Então, temos um incremento de potência aqui do base boost. Geralmente não se torna necessário, mas vamos ver o desempenho dela. E o corte de frequência ajustável de 50 a 150. Geralmente 50 é muito baixo. Nem dá para acreditar que um alto-falante desse tamanho vai conseguir reproduzir a faixa de 50 Hz. aqui está o Volkswagen Virtus, para a instalação das caixas JBL embaixo do banco. Passageiro do motorista, passando cabeamentos. Esse é o local onde passa o cabo de bateria. Num carro que não fosse automático, seria o local do pedal de passagem do pedal de embreagem. Como esse carro não tem pedal de embreagem, aqui tem uma borracha. O local dessa borracha pode ser usado como passagem para o cabo de alimentação. Cabo de bateria. A Volkswagen deixou esse borracha livre. Foi só botar uma porca a 10mm. Botar o terminal. Botar o porta fusível. O cabo de bateria, já com o conduíte. E logo atrás da bateria, tem um furo com a borracha e a passagem do cabo de bateria. Ainda está sentado o fusível. Vai ser colocado aqui depois. Vamos continuar a instalação. A Volkswagen deixou aqui no canto um parafuso para aterramento. Que não estava sendo atualizado para nenhuma função. Só teria a porca aqui. Coloquei o terminal. E já tem o fio terra para ligar a caixa. E o som que vai ser amplificado na caixa. Que vem direto da saída de som. Na multimídia do Virtus. O canal esquerdo do som que alimenta a porta traseira esquerda. O canal esquerdo vem da porta traseira esquerda. Que é o fio azul e branco. Que passa pelo chicote e vai em direção a coluna. E passa para, volto falando, da porta traseira. Então, respectivamente, na outra porta vai ser pego uma amostra de som do fio que vai para a porta traseira direita. Vou achar o fio. Fazer uma intersecção nele. Soldar um fio polarizado aqui. Juntar com positivo terra. Passar por baixo do carpê. Sair numa furação já no carpê que tem embaixo do banco acessórios do carro. E vai para a caixa de som. A marca azul com a lista branca. Geralmente as cores mais escuras são negativas na linha Volkswagen desde o tempo do Bosch. Então essa é a afiação. Para retirada do som do canal direito para ser amplificado pelo módulo. Aqui já está o cabo do comando do grave que vai lá embaixo do painel. E aqui já tem um ponto de aterramento original da fábrica. Na verdade, tem dois pontos de aterramento. Parafuso direto no chassi para fazer o terra. Provavelmente não precisa fazer nenhuma furação no carro. Para aproveitar o outro parafuso que não seja feito para isso. De novo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri A intenção deste vídeo não é fazer um tutorial de instalação. Aqui só estou demonstrando alguns serviços do dia a dia na minha oficina de instalação. Infelizmente o microfone do smartphone não consegue capturar com qualidade o som dos graves reproduzidos pelas caixas JBL. Assim não posso mostrar com eficiência o resultado das instalações. Na minha opinião elas não substituem uma caixa de subwoofer bem projetada, de 8, 10 ou 12 polegadas. Mas o objetivo de quem as projetou também não deve ter sido este. Este modelo de caixas Lean vem para subir uma faixa do mercado de som automotivo, onde os clientes não tem espaço para colocar uma caixa grande, mas não querem ficar sem o estudo de graves. Música 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 JBL SW8RMS Subwoofer de 8, amplificado. Música Música Quase a mesma configuração do outro modelo de 100 watts, controle LPF, ganho. Música 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 Essa tem saída para canais dianteiros, dois controles de ganho, um para subwoofer e outro para saída do alto-falante dianteiro. Música Não ia ter necessidade de mais um amplificador. Música Música Mas no caso aqui o cliente vai colocar mais esse Pioneer. Música Música X7000BRI Música 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 E um esteto para quatro canais para tocar os quatro-falantes dianteiros. Música Utilizando toda a configuração de saída RCA, dois dianteiros, dois traseiros e dois no sobre. que não ia ser possível só com os dois canais dianteiros dessa caixa aqui então é isso vamos instalar o chevette com essa caixa de subwoofer o que é que acontece A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL